Pelo segundo ano consecutivo, um sofá fabricado em Capitão Leone das Marques esteve presente no cenário da final do Big Brother Brasil Reality Show da Rede Globo. Na noite desta terça-feira, dia 26, a final do BBB, assistida por milhões de pessoas dentro e fora do Brasil, teve mais uma vez uma presença genuinamente marquesense. O sofá que os finalistas estavam sentados aguardando o resultado foi produzido aqui em Capitão Leone das Marques. O estofado Intense, da linha De Angelis, saiu aqui da fábrica de Capitão e foi para uma franquia da Anjos, localizada em um shopping do Rio de Janeiro, onde foi vendido direto aos estúdios Globo. Não é a primeira vez que um produto feito em Capitão Leone das Marques é usado em cenários de programa de televisão. A própria Rede Globo já usou outros modelos de estofados da Anjos em diversas novelas e também na final da edição passada do BBB. Outros famosos, inclusive, já adquiriram os produtos feitos em Capitão, como o ex-jogador Roger Flores, a apresentadora Ana Paula Padrão e a atriz Flávia Alessandra. Algumas coincidências marcam ainda mais o fato, pois aconteceu nas vésperas do aniversário de 58 anos do município de Capitão e também de um mega feirão Anjos que está para começar. Magda Hoffman, da loja Anjos Móveis de Capitão, destaca o início do mega feirão nesta quinta-feira dia 28 e a presença do estofado intenso no feirão, na mesma cor que o que esteve no cenário da final do BBB. É com imenso prazer que a gente está aqui de novo para expor para o público de Capitão Leone das Marques e toda a região mais esse mega evento, esse mega feirão. Então, como os demais, a gente vai ter produtos expostos lá, novos e de outilete, que são aqueles produtos com pequenas avarias, com pequenos defeitinhos, que a gente vende com 40, 50% de desconto. Então, para você que precisa adquirir um sofá novo ou uma cama box nova, para você que precisa presentear a sua mãe, é uma data muito importante, está aí a oportunidade de estar adquirindo o seu estofado e a sua cama box nova. Muito bem. São produtos que são fabricados aqui em Capitão Leone das Marques e vão também para todo o Brasil, nas lojas, nas franquias, também nas outras lojas de revenda de produtos anjos. São produtos conhecidos já nacionalmente, então é oportunidade da nossa população também adquirir esses produtos e ter na sua casa. Exatamente. São sofás de altíssima qualidade, os colchões também de altíssima qualidade. Inclusive, a gente vai ter o queridinho, ontem em encerramento do Big Brother, tivemos um campeão, o Arthur, e os três estavam sentados. Olha que privilégio para a nossa cidade. Um sofá curvo, fabricado pela nossa empresa. Inclusive, não foi patrocinado. Foi um sofá que o Projac adquiriu, pagou, comprou do franqueado lá da loja do Rio de Janeiro e ontem, mais uma vez, presente. Então, ele se tornou um sofá global. Olha que orgulho para a Capitão, né, gente? De Capitão para o Brasil todo, para o mundo todo, né? Porque eles estão até com lojas fora do Brasil, né? Muito bem. E é interessante essa questão, né? Já pelo segundo ano, que Capitão Nando das Marques está numa final de Big Brother, está aí sendo visto pelo Brasil todo com um sofá fabricado aqui no nosso município, pelas mãos dos nossos marqueses. Exatamente. Que orgulho, né? Isso, então, para que todos tenham noção, a qualidade dos produtos está cada vez melhor. Então, não é à toa que Boca Rosa, que o Tião Sertanejo também tem esse sofá, que a Ana Paula Padrão tem esse sofá. Então, assim, muitos globais estão adquirindo os nossos produtos, né? Já estão nas casas de pessoas famosas, né? E pode estar na casa da população aqui do nosso município, da nossa região, através desse mega feirão, que é um facilitador de negócio, vamos dizer assim. Porque quem não pode comprar, às vezes, com o preço normal, agora pode comprar com muito desconto no feirão, que sempre é campeão de vendas, né? Exatamente. Porque, além de ser mais barato, por estarmos na cidade onde se fabricam os produtos, ainda somos a única loja, né? Que em outras lojas, Anjos, eles não vendem esses produtos de Outlete. Esses produtos com pequenas avarias, com pequenos defeitos. Então, você tem a oportunidade de estar comprando um produto com qualidade impecável, às vezes com defeitinho imperceptível e com descontos altíssimos, né? Com 40, 50% de desconto. Muito bem. A partir desta quinta-feira, então, aniversário de Capitão Nando das Marques, a Anjos também comemora esta data com o mega feirão para a nossa população. Exatamente. A gente inicia, então, amanhã, dia do município, né? A gente começa a atender às 4 horas da tarde e vamos até às 8 da noite. Nos demais dias, a gente não fecha para almoço e nos estendemos até às 19 horas, justamente para o público que trabalha no comércio ter essa oportunidade, né? Não consegue ir em horário de expediente, a gente vai estar atendendo no horário do almoço e atendemos até às 19 horas da noite. Muito bem. E são produtos que já estão em estoque e quem chegar primeiro consegue escolher as melhores peças ou consegue escolher aquele modelo diferenciado também. Importante que a população já vá amanhã mesmo. Muito bem lembrado, Roberto. Muita gente procura a gente no WhatsApp querendo se antecipar. Ah, me manda foto disso, me manda foto daquilo, me manda preços. Os meninos estão descarregando ainda as mercadorias, os sofás continuam embalados, né? E é surpresa até para nós vendedoras. Então, a gente não sabe que produto que vai ter lá, que tecido que vai ter lá, né? E vamos começar a etiquetar, começar a faturar agora de tarde, começar as etiquetas. Então, amanhã, né? É o grande início. Eu peço para que todos... É muito mais fácil você ir lá, olhar pessoalmente, porque assim, piscou, vendeu, piscou, vendeu. As vendas são muito rápidas. Às vezes um cliente vai querer reservar por WhatsApp. A gente não consegue dar esse atendimento agilizado por WhatsApp, né? Então, visitem o nosso mega feirão. A gente espera capitão e região sempre com muito carinho, com um bom atendimento, com um cafezinho disponível, né? Avisa parente, vizinho, irmão, né? Todo mundo para nos prestigiar e estar adquirindo o seu produto. Lembrando que o pessoal também de outras cidades pode vir, porque vai ter entrega também para outras cidades na região. A Anjos vai fazer também mais essa ajuda ainda para o amigo cliente. Com certeza. A gente já vai, conforme vai vendendo, conforme a gente vai fechando carga, a gente já vai indo para a região, né? E a entrega aqui de capitão costuma ser imediata, porque a gente precisa ir repondo os estoques. Então, vendeu, tira a mercadoria, embala e, de preferência, já entrega de imediato para a gente estar substituindo, colocando novidades lá dentro da quadra. Lembrando, os produtos que estão em todo o Brasil, nas melhores lojas de imóveis, estarão aqui em Capitão Lendo das Marques e estão já expostos aqui no nosso município, nas lojas, e agora também neste mega feirão. Exatamente. Produtos cada vez mais qualificados, cada vez mais aperfeiçoados, com modelos, assim, diferentes mesmo do que você encontra no mercado, né? Então, acredite, confie no nosso produto, porque a Anjos produz coisa boa de verdade. E vem para o mega feirão. Venha para o mega feirão. Aguardo todos vocês com muito carinho. O empresário Claudinei dos Anjos também destacou a felicidade de ter os produtos feitos aqui na fábrica de capitão, sendo vistos por todo o Brasil. Que alegria para nós, né? A nossa empresa aqui de Capitão Lendo das Marques e a gente vendendo aí a todo o Brasil, né? E nós temos hoje uma loja lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde é próximo ao Projac, né? Onde que é a Rede Globo faz todas as gravações dos seus programas, né? E mais uma vez, né? O ano passado, já no final do Big Brother, eles escolheram o sofá da nossa marca e esse ano novamente, né? Então, o ano passado um sofá com tom claro e esse ano um sofá preto. Então, para nós uma alegria, né? Um produto criado, desenvolvido na nossa cidade e a gente nesse projeto aí de expansão da nossa marca, nosso projeto de lojas, onde a gente está abrindo lojas em todo o Brasil. Estamos hoje com 178 lojas franqueadas abertas em todo o Brasil e continuamos, né? Nesse processo, nesse trabalho, que quanto mais lojas nós abrirmos, mais a nossa fábrica vai crescer. E a fábrica crescendo, nós vamos precisar de mais funcionários, né? Nós vamos precisar de mais pessoas trabalhando conosco. Então, é todo um trabalho árduo da nossa família, da nossa equipe, dos nossos funcionários, dos nossos gerentes e a gente sempre procura levar o nome de nossa cidade. Então, o capitão Leandro das Marques está de parabéns, próximo a mais um aniversário e a gente sempre torcendo pela nossa cidade, aonde a gente nasceu, aonde a gente criou a nossa família e aonde a gente está desenvolvendo o nosso trabalho. Um abraço a toda a população, um abraço a todos os nossos amigos, as pessoas que torcem pela nossa empresa e a gente sempre trabalhando aí para divulgar cada vez o nome da nossa cidade.